A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chega no vale, eu copo ela, deixa ela sobe, maluco eu vou se apaixonar A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chega no vale, eu copo ela, deixa ela sobe, maluco eu vou se apaixonar Fora da caixa tão bonitinha, muito prazer a sua bonequinha Ninguém que escova meu dó